Equipe de investigação da Delegacia de Roubos e Furtos que traz mais um importante resultado de trabalho policial realizado na cidade com o esclarecimento do assalto ocorrido contra uma empresa que instala insufilme em veículos situada na região da Vila Operária. A DERF apresenta agora o resultado do trabalho de investigação com a prisão de André William Luciano, conhecido pelo apelido de Gaúcho, 27 anos de idade e já possui passagens pelo crime de homicídio e tráfico de drogas no estado de São Paulo. O Wellington Wilson Fortes da Silva, 19 anos, que já possui passagens por tráfico de drogas em Rondonópolis. Os investigadores da DERF foram a fundo neste trabalho e conseguiram recuperar aqui parte do dinheiro roubado de uma das vítimas que estava dentro da empresa de insufilme. Ele tinha cerca de R$ 6.500, o restante do dinheiro não está aqui, até porque momentos após o roubo praticado, eles já utilizaram o dinheiro para comprar uma motocicleta que acabou sendo localizada pela equipe da DERF e já está apreendida no pátio da Roubos e Furtos. Vamos conversar aqui com o chefe de investigação da delegacia que tem mais informações com relação a isso. Essa loja é situada ali na região da Vila Operária, trabalha com colocação de insufilme em veículos e lá chegou a vítima para que fosse colocado insufilme em seu veículo. E antes dele, chegou também o indivíduo por nome de André e pediu para que fosse colocado insufilme também no seu carro. No momento em que a vítima, quando pegou uma maleta em seu carro e caiu uma certa quantidade de dinheiro. Esse André acabou visualizando essa quantidade de dinheiro e, em seguida, ligou para um dos seus comparsas comunicando que o rapaz que estava lá na loja de insufilme passou as características, o veículo, e estava com uma maleta cheia de dinheiro para o seu comparsa. Após o André terminar o servidinho de insufilme, o André saiu com o seu veículo e ali, em menos de cinco minutos, chegou dois indivíduos em uma motocicleta. Um ficou na motocicleta e o outro desceu de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre 38, colocou na cabeça da vítima e a todo momento exigiu dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? A gente sabe que você tem dinheiro. A vítima falou que reconheceu o piloto da moto como sendo o mesmo indivíduo que estaria um momento antes de ser realizado o trabalho no seu carro, ou seja, o André. Ontem, por volta de dez horas da manhã, nós localizamos o André ali na região do Jardim Iguaçu e, ao abordá-lo, o André em entrevista, ele realmente admitiu que teria feito roubo por ganância, por ter visto a vítima contando dinheiro, e, logo em seguida, ele ligou para o seu comparsa, que é o Hélito. O Hélito pegou a motocicleta e veio e abordou a vítima. E, dando prosseguimento, Jandir, nas investigações, assim que o Hélito chegou aqui nessa delegacia, nós passamos a ver o telefone dele, ver as mensagens, o que tinha realmente no telefone do Hélito. E a nossa surpresa foi que, quando a gente abriu, as várias mensagens trocadas pelo Hélito com outro indivíduo, nos mostrou claramente que, além do tráfico que o Hélito estava praticando na cidade, ele também estaria envolvido com roubos em outra cidade. Fato este que está bem descrito aí nas mensagens, o qual eles falam claramente de um roubo que eles já estariam planejando na cidade de Primavera. Inclusive, cita até o nome do estabelecimento, a OAB de Primavera do Leste. Segundo eles, o canal era lá de dentro, já tinha o canal, já sabiam até os valores que tinham lá dentro e o quanto seria dividido. No decorrer das diligências ontem, assim que nós tivemos acesso a essas imagens do telefone, nós retornamos à casa do Hélito e lá a gente localizou também uma pequena quantidade de entorpecentes. E que, em conversa com os vizinhos, eles nos indicaram que aquela casa, ele apenas usava, alugava a casa para comercializar entorpecentes. Tanto que foi encontrado balança de precisão, entorpecentes, sacolas práticas, todos apetrechos para confeccionar o entorpecentes. Então, o André foi indiciado ontem em fragante por roubo e o Eliton por roubo e tráfico de drogas. A nossa equipe aqui da DERF ainda é pequena, Jandir. Mas só que nesse trabalho aí foi apreendido dois, dois crimes esclarecidos, tanto de tráfico de drogas quanto o do roubo e mais esse crime que poderia acontecer na cidade de Primavera. Então foi um trabalho cansativo, mas um trabalho produtivo. Muito bem, e a gente encerra aqui mostrando que o chicote da DERF está instalando em Rondonópolis e está instalando também lá na região de Primavera.